Música Olá minha gente, profissional Sartor aqui de volta com vocês Vamos trabalhar agora um pouquinho os pronomes relativos Já que eles são elementos importantes desse trabalho de coesão Nós trabalhamos com os pronomes relativos Significa o que a gente compreendeu o processo de coesão Principalmente a coesão anafórica, aquela de resgate Como é que eu trabalho? Como é que isso daí funciona? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha Então olha só aqui primeiro, relembrando esses elementos Vejam só, nós temos aqui essencialmente Essencialmente os pronomes relativos de construção de coesão Então o primeiro dele é o que e o qual Lembrando para vocês o seguinte Pronome relativo o que? Ele é o pronome mais comum, o mais usual E ao mesmo tempo o qual? Ele funciona como uma estrutura sinônima ao que? Ou seja, eu posso revezar Tanto que o que eu faço? Eu sei uma coisa Toda vez que eu tenho pronome relativo Vamos lembrar? Eu tenho uma oração adjetiva Tendo oração adjetiva Vamos me preocupar com a pontuação dele dentro da redação Isso daí é fundamental Agora, o que eu tenho de saber? É bastante comum a repetição intensa do que? Aquilo que nós chamamos de queísmo Um erro que deve ser evitado dentro da redação A maneira melhor de você estabelecer esse tipo de substituição Para evitar repetição É utilizar o qual Lembrando o seguinte O que? Ele é o pronome que serve para todas as coisas Coisas, seres, lugares, pessoas, não importa E o qual tem a mesma função com a diferença O pronome relativo qual Ele serve para indicar um entre dois termos de gênero Ou de número diferente Então se eu digo, por exemplo, este é o pai da aluna Vou escrever aqui em cima Este é o pai da aluna Com Olha só, se eu digo o qual Ou a qual E eu completo Eu Discuti O que que acontece? Se eu digo que foi com o qual Eu discuti com o pai Se eu digo a qual Eu discuti com A aluna Com a filha Tá certo? Então eu tenho como estabelecer através da relação de gênero Também a coesão textual Tá? Então ele tem essa facilidade O que a gente precisa guardar bastante É que eu toda vez que eu tiver o que Eu posso utilizar o qual mesmo Não sendo nesse tipo de situação E a maneira de eu saber Se aquele meu que é um pronome relativo Ou ele é uma conjunção Tá bom? Veja os exemplos aqui O livro que li é ótimo Posso pegar e substituir por o qual O livro qual li é ótimo Funciona perfeitamente Quando eu digo que li O que foi que eu li? O livro, não é não? Então o meu que é relativo A palavra A expressão O livro Não é só livro Da mesma maneira O meu O qual Também se refere A livro Tá bom? A o livro Certinho? Depois nós temos o que? O quem Pessoal O quem Só pode ser utilizado Para fazer representação De pessoa E importante Quando ele for utilizado Como pronome relativo Ele vai ser sempre preposicionado Então vejam só Esta é a luna De quem Falei De quem eu falei Você vai dizer Da luna Então Estou me reportando a isso Poderia dizer aqui também Por exemplo Vai trocando a nossa cor Esta é a luna De que Ou Da qual Falei Sim, por quê? Porque o meu que e o qual Como o meu que Sempre também serve Para a pessoa Olha só E o qual Sempre pode substituir As duas formas Seriam possíveis É uma maneira de substituição Dessa estrutura Tá, vamos voltar para a vermelha Depois o cujo Pessoal A parte mais importante do cujo É você lembrar Que ele estabelece Uma relação de posse Mas vai além disso Veja O cujo Ele sempre vai estabelecer Uma relação entre dois substantivos Um substantivo E outro substantivo Tá bom? Sempre o que nós teremos? Vejam O cujo Concorda Com esse daqui Ele Concorda E esse substantivo É que vai estabelecer A relação de Sarrai De posse Já que esse daqui É o objeto E esse daqui É o Possuidor Tá bom? Um é o objeto O outro é o possuidor Tá certo? Para completar isso tudo Vamos lá com a nossa canetinha azul Eu posso ter Eu posso ter aqui Uma relação De regência Estabelecida Aqui Regência Lembre-se disso Que Na verdade Toda vez que eu tiver uma regência Eu tenho o termo Que está posterior ao pronome relativo determinando Falei de Concordo com Tá bom? Então A relação importante é o que eu tenho? Concordância Regência E Posse Com o pronome relativo cujo E por fim Voltando para a vermelha O onde Que sempre faz referência a lugar E pode ser substituído Pelo em que Dentro dessa estrutura Vejam A rua onde moro É movimentada Pergunto a você Onde moro? Você vai me responder na rua? Então Quer dizer que eu poderia colocar aqui A rua Em Que moro Tá certo? A rua em que moro Então isso daí vai determinar para a gente O uso A estrutura presente Dessas relações Então eu vejo ali a coesão Ou seja Sempre o resgate Sempre a ligação Um termo recuperando Ideias que já foram passadas Essa é a função Do pronome relativo Então vamos dar uma olhadinha agora E eu Mostro para vocês aqui A estrutura saindo da telinha Que é para não atrapalhar Foi Olha só Então vamos construir Então vamos construir Dentro dessa relação O emprego A aplicação Desses elementos Então vejam só O exemplo que foi dado Ó Faça de acordo com o modelo Assistir a um filme O enredo do filme É muito complicado Então vejam O que eu digo Assistir a um filme Essa é a minha primeira informação Qual que é a outra informação? O enredo Do filme É muito complicado Vejam então O que eu faço Dentro desse contexto Ó Assistir a um filme Tá aqui Embaixo O enredo É muito complicado Só que perceba Olha a repetição Dos elementos aqui Então como é que eu faço O cujo Concorda com esse termo E pertence ao filme Assistir a um filme Cujo enredo É muito complicado Então eu trabalhei Com essa relação de posse Vamos ver o que ele diz aqui Ó Moro nesta cidade O clima desta cidade É excelente O que eu posso dizer? Eu posso dizer Dentro dessa estrutura Assim ó Moro Nesta cidade E eu não posso dizer Que o clima desta cidade É excelente Então eu vou trabalhar Uma relação de posse Do clima Pertence à cidade Então moro nesta cidade O que que eu tenho? Cujo clima É Excelente Deixa eu melhorar aqui Excelente Veja aqui Olha só Concordo com o clima O clima da cidade A posse Perceba que o clima Pertence à cidade É isso que eu estou falando Veja só A segunda estrutura Dentro desse contexto Gosto deste autor As histórias deste autor São muito alegres Perceba que o deste autor Está repetido Então o que eu faço? Eu venho aqui E eu sei o seguinte Primeiro Que eu gosto Deste autor E eu sei Que as histórias Deste autor São muito alegres Então eu digo Cujas histórias São São Muito Alegres Está interessante Sempre perceber isso Vamos lá Olha só Aqui está o cujo Tá bom? Veja como a história Está no plural E é feminino Então cujas histórias Mas eu não estou falando Que as histórias São desse autor Deste autor Então pertencem a ele É isso que eu quero Que você sempre observe Esse termo histórias É o que? O objeto E o autor É o Possuidor Então eu tenho aqui A minha ideia de posse Só que a posse É sempre nesse sentido Quem vem depois Pertence É quem vem antes Em cima Cujas histórias Feminino plural Feminino plural A concordância Como eu tenho aqui São É um verbo de ligação Eu não tenho regência Determinando nenhuma preposição Antes do pronome relativo cujo Tá certo? Então vamos lá Vamos vendo Isso daqui Em outros momentos Outros exemplos Veja agora Vou ler este autor Sempre ouvi falar Das histórias Desse autor Então o que eu sei? Que eu vou ler Este autor Agora não são as histórias dele Então Ele falou assim O que eu sei? Que eu sempre ouvi falar Então se eu ouço falar Eu ouço falar de algo Então D Cujas histórias Sempre ouvi Então veja agora Vamos lá Voltar para a nossa canetinha azul Para a gente ver o que aconteceu Olha só O meu cujas está aqui Tá bom? Concordando com histórias De novo Cujas histórias Então não tem o que falar Concordância Eu sei que este daqui É o objeto Histórias E este daqui É o possuidor Possuidor E objeto Então o que eu tenho? As histórias Desse autor Nossa ideia de posse Mas eu tenho uma preposição aqui Então é importante entender Que quem ouve falar Ouve falar De alguma coisa Não é assim? Então eu tenho aqui A minha regência Também representada Se qualquer um desses elementos falhar Eu falho também com a minha construção Então eu tenho de prestar muita atenção No que está acontecendo Olha só Essa estrutura Chegaram meus irmãos Eu me preocupo Com a situação dos meus irmãos Vejam os meus irmãos aqui Tá? Seus irmãos Seus irmãos Então o que eu digo? Opa Não Não é isso Tem que fazer vermelho Porque se não depois Eu bagunço tudo Então está aqui Seus irmãos Seus irmãos O que eu faço? Chegaram Chegaram O que? Seus irmãos Seus irmãos Opa O que eu sei? Que eu me preocupo Com a situação deles Não é isso? Então Com a situação Cuja situação O que acontece? Eu me preocupo Tá? Eu Me Preocupo Vamos ver o que a gente fez aqui também Olha só O cuja Concordando com a situação Feminino singular Então bacana Concorda Depois Não é a situação Dos seus irmãos Então Eu tenho aqui A situação É o meu objeto Seus irmãos O possuidor Então eu tenho aqui A minha relação De posse Sem lembrar Que quem se preocupa Se preocupa Com alguém Então eu tenho aqui Estabelecido A regência Tá? Todos os elementos Presentes Importantes Dentro dessa Construção Vamos ver mais um Caneta vermelha Que é pra não fazer A confusão novamente Então o que nós temos? Li este livro Nas páginas deste livro Aprendi muita coisa Muito bem O que eu sei? Li Este livro Em Cujas páginas Aprendi Muita coisa Então vamos lá Vamos ver se deu certo Sempre procure treinar Você fazer essa observação Permita que você não cometa nenhum erro Então olha só Eu tenho Cujas E páginas Os dois femininos Eu tenho aqui Eu tenho aqui a concordância Tá? Depois Não são as páginas do livro? As páginas deste livro? Então eu tenho aqui Quem? O objeto O objeto que são as páginas E o possuidor Que é o livro Então eu tenho aqui a minha posse Agora E a minha preposição aqui Quem determina? Eu posso dizer Que nas páginas do livro Aprendi muita coisa? Sim Porque quem aprende Aprende algo Como? Em alguma coisa Em algum lugar Mas só que o livro não é lugar Então é uma coisa Então eu tenho aqui também A regência Garantida nesse contexto Que é a parte importante Que eu tenho de saber trabalhar Esse tipo de relação Não é não? Então veja Conhecer o emprego dos pronomes Conhecer como eles funcionam Tá? É importante Pra poder o que? Construir relações corretas De que adianta Eu querer usar o pronome relativo cujo E eu não compreender Por exemplo A relação de regência Aí eu erro Ou então erros Como não perceber Que o cujo Já é um pronome relativo Que estabelece concordância Então ele já determina Gênero masculino Feminino plural e singular Por isso Eu nunca terei Por exemplo Elementos como Cujo Ou carro Por que não? Porque o cujo Já determinou o gênero Que é masculino de carro E o singular Poder ser um só Então cujo Carro Eu tiro aquele o Eu não uso Artigo no singular No plural Masculino feminino Nada Tá? Por que? Porque eu já tenho Toda a relação Determinada pelo pronome Tá bom? Então é assim Que eu tenho de trabalhar Tá? As pessoas costumam Trazer o pronome relativo Cujo pra sua fala Pra tentar estabelecer Uma relação Um pouco mais erudita Na fala Só que de nada adianta Se eu não souber Usar de maneira correta Aí você acabar falando Aquelas bobagens Que a gente ouve Né? Ah, você que é o dito Cujo De quem eu lhe falei Lógico que não Isso daí não existe Que dito cujo Tá? Falou assim De quem eu lhe falei Cadê o termo Com o qual O cujo concorda Você é o dito cujo Com quem Cujo quem? O cujo tá concordando Com quem Pra tá no cujo Então eu não tenho Essa estrutura Ah, é a dita cuja Não, não importa Eu concordo Com o termo posterior Eu não tenho isso Segunda Primeira coisa Depois Você é a pessoa De Fala assim Ó Você é o dito cujo De quem me falaram Você é o dito cujo Tá? Tá bom Cadê a minha relação de posse? Cadê a minha relação? Então tá totalmente errada Essa tentativa De incorporar o cujo Pessoal O segredo sempre é Aprenda a utilizar Não, não sei utilizar Não utilize Não arrisca Tá? Apenas use aquilo Que você tem em domínio É lógico que vocabulário Traz extrema competência Na hora de você Trabalhar um texto Tá? Ele traz versatilidade Traz dinamismo Faz com que você Varia, alterne bastante Essas relações E faça textos O que? É... Brandos Não cansativos Não repetitivos Não é? Então vai dando aquela brandura Só que é óbvio Pra isso Eu tenho que conhecer A alternativa é Tenho dúvida quanto ao emprego De um pronome relativo cujo De um onde Porque você não tá percebendo muito bem Já que o onde sempre faz referência a lugar Se aquilo é lugar ou é o que Não use Tá? Exemplo Eu pego e digo assim ó Foi na sala Foi na aula Foi durante a aula Onde a vi pela primeira vez Durante a aula Pessoal Aula Não é lugar Aula é um momento Quando eu me disse Foi durante a aula Foi durante a aula Quando a vi Ah, mas tá na dúvida Tiro onde E ponho em que Foi durante a aula Em que a vi pela primeira vez Tá? Então eu a vi na aula Mas aula não é lugar É durante a aula Dentro daquele momento Se eu dissesse sala de aula Aí mudaria Foi Ela falou assim ó Na sala de aula Onde a vi pela primeira vez Eu a vi na sala de aula Foi na sala de aula Em que a vi Então nesse contexto Em que funciona Perfeitamente Substituindo a questão do lugar Atenção pra isso Na hora do emprego Tá bom? Vamos dar uma olhadinha agora Em mais um elemento aqui Olha essa Questãozinha aqui Que ele propõe pra gente Faço o mesmo processo Do exercício anterior Mas agora variando os pronomes Lá não usamos só o cujo Então vamos ver o que a gente pode usar aqui Então veja só Olha bem Aqui nós vamos fazer então o seguinte A reunião foi feita no salão de convenções Neste salão havia as melhores acomodações do edifício Então o que eu tenho aqui? Eu tenho a primeira estrutura Que é o que? O meu salão Que é o lugar No salão Não é isso? E nesse salão havia as melhores acomodações Então o que eu posso construir aqui? Dizer que foi no salão Tá? Que eu fiz a reunião Então eu digo assim Ó A reunião Foi feita No salão De convenções Onde Havia As melhores Acomodações No edifício No edifício Vejam só o que eu fiz aqui Vamos lá para a nossa azulzinha Vamos lá para a nossa azulzinha Olha só Ainda comi um pedaço Deixa eu voltar aqui Porque faltou A reunião Pronto Agora sim Vai ficar deixando um pedacinho Então a reunião Então a reunião foi feita no salão de convenções Onde Havia as melhores acomodações Pessoal Onde havia Não era No salão de convenções Então é ali O lugar Onde as estruturas aconteciam É um lugar Onde funciona perfeitamente Tá? Vamos no baixo Há de haver cura para o mal Decimal Tanto me queixo Veja só Eu quero que você entenda agora o seguinte Deve haver cura para o mal E eu me queixo Tanto Decimal Decimal Tanto nos queixamos Então o que eu faço? Eu vou tentar estabelecer Essa minha relação Há de haver cura para o mal Vamos repetir Assim Há De Há de Cura Para O mal Agora o que eu sei Eu me queixo decimal Não é? Então do qual Tanto Nos queixamos Então vejam só O que nós temos aqui Vamos botar a azulzinha Que é para a gente trabalhar bonitinho Ó Então eu tenho aqui ó Há de haver cura para o mal Do qual Tanto nos queixamos Então Do que eu me queixo Não é do mal Então o meu qual É relativo a mal Tá? Agora Nós nos queixamos Não é assim? Quem se queixa Se queixa De alguma coisa Então eu tenho sempre que observar Agora eu poderia dizer Há de haver cura para o mal De que Tanto nos queixamos Perfeitamente Ele funciona Tão bem Quanto Esse daqui Ele não tem problema nenhum Para se estabelecer Nessa relação Tá bom? Volta a nossa caneta vermelha Vamos para a frente Olha só Essa estrutura O filho já podia ir junto da mãe Ele se havia preocupado Muito com a mãe Então o que eu digo? Eu vou lá no meu começo Digo assim ó O filho Já Podia Ir Junto Da mãe Agora vejam só Ele não se preocupa com a mãe Olha só então Com A qual Olha como fica perfeita Com a qual Ele Se Havia Preocupado Muito Então vejam só O que nós temos? Vamos lá para a nossa canetinha azul Ó Não é com a qual? Então é com a mãe Que ele se preocupa Tá bom? Então tá aqui ó O a qual É a mãe Como ele se preocupa? Quem se preocupa? Se preocupa com alguém Tá bom? Então eu tenho minha relação aqui A quem eu tô recuperando Poderia dizer O filho já podia ir junto da mãe Com que Ele se havia preocupado muito Se havia se preocupado com ela Posso dizer Com quem Ele se havia preocupado muito Como eu tenho ele aqui Determinando o gênero Eu posso usar Esses dois elementos Que não determinam o gênero E não exclusivamente o a qual Porque Todos eles vão fazer referência A mãe Sem nenhum problema Tá bom? Vamos lá Vamos ver mais uma Olha só Deram-lhe a liberdade Os timbiras Depois ele prometeu Aos timbiras voltarem Então vamos lá Deram-lhe a liberdade Os timbiras O que ele fez? Ele não prometeu Que voltaria? Então O que eu digo? Aos quais Ele Prometeu Voltar Tá? Então vejam só O que ele fez? Vamos lá Canetinha azul Aos quais São os timbiras Tá? Então deram-lhe a liberdade Os timbiras Aos quais Ele prometeu voltar Quem promete Promete algo A alguém Ele prometeu Aos timbiras Que voltaria Poderia dizer Deram-lhe a liberdade Os timbiras A Quem Ele prometeu Perceba como ficaria Bom Quem? Os timbiras Eu tenho uma relação Aqui de plural Que determina Maior versatilidade Se eu usar os quais Porque eu tenho Uma concordância Mais bem determinada Então vamos lá Mais um Só que voltando Para a minha canetinha Vermelha Olha só Foi fechado o clube Em suas dependências Observou-se Uma série de irregularidades Como eu tenho O clube Tá? E é nas dependências Desse clube Que se observou Eu vou estabelecer O que? Dentro dessa estrutura Tá? Eu não posso dizer Que são as dependências Do clube Posso fazer assim Foi Fechado O clube E aí eu digo Em Cujas dependências Observou-se Tá? Uma Série De Irregularidades Bom Então olha só Novamente Vamos lá Para o nosso azulzinho Para não perder Olha o Cujas Concordando Com dependências Eu sei que Essas dependências São o que? Do clube Então pertencem a ela Tá? São as dependências Do clube É uma relação de posse Tá? E agora Observou-se Algo Uma série De coisas Em algum lugar Então eu tenho A minha regência Aqui Garantida Também Tá bom? Viu como funciona Bacaninha? Então vamos lá Vamos voltar Para minha canetinha vermelha E ver o último elemento Este É um argumento Tenho muita confiança Em sua força Vejam Não é a força Do argumento Eu tenho o argumento E tenho a sua força O que eu vou fazer? Trabalhar a relação de posse Também Então eu digo assim Este É Um Argumento Em Cuja força Vejam só Só um minuto Adivinha por que eu parei o som Para dar uma tucidinha Então Este é um argumento Em cuja força Tenho muita confiança Muita Confiança Então o que eu sei Que eu tenho confiança Eu tenho muita confiança Tá Nesses argumentos Então vejam só Vamos lá Vamos fechar Mostrando bonitinho Olha o meu cuja com força Tá Ou seja Concordando Concordância É a força É a força do argumento Então eu tenho a minha relação De posse Tá E quem tem confiança Tem confiança Em alguém Então tá aqui a minha regência Tá bom Trabalhar com esses elementos Garantem pra gente O que Harmonia Equilíbrio Dentro dessa estrutura Então Treine isso E passe a utilizar Mas de maneira Correta Isso daí consagra Sempre um bom trabalho Dentro da sua redação Tá bom Não sai daí Que a gente Tem muita coisa Não sai daí Não sai daí Não sai daí Não sai daí